E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo, hoje para bater um papo com vocês a respeito das melhores câmeras dos celulares chineses. Hoje vamos falar em fazer uma breve comparação entre Mi Note 3 e o Huawei Mate 10 Pro. Eu quero deixar claro que não é bem comparativo, seria injusto comparar um aparelho de 3 mil e poucos reais com outro de 1.100. Seria bem injusto, na verdade, pelo menos no meu modo de ver seria injusto. Mas o que eu quero comentar para vocês é que esses dois aparelhos têm, na minha opinião, as melhores câmeras de celulares importados e celulares chineses. Vamos deixar assim, porque tem ainda o Pixel 2, que não tem aqui no Brasil, que tem uma câmera maravilhosa e, né, então não vamos entrar nesse ponto de ser o melhor importado. Mas que são boas opções para quem quer importar um celular e ter uma câmera boa, tá? Por isso, quero comentar alguns pontos aqui com vocês. O celular que eu estava usando antes do Mate 10 Pro era justamente o Mi Note 3, aquela versão azul, bonitona, que tem review aqui no canal, tá? Essa versão preta aqui, comprei na Banggood e esse daqui, ele veio para mim por um importador. Então, eu vou deixar o link da Banggood, se eu achar em outra loja, eu deixo também para você comprar. O que eu quero com esse vídeo? Mostrar para vocês que mesmo os celulares importados têm melhorado muito, muito, muito no quesito câmera, tá? Eles têm melhorado bastante. E, no caso do Mi Note 3, ele passou por alguns testes e tal, assim como o Mate 10 Pro, e eles tiveram ótimos resultados lá no DXOMark, que é um site que faz justamente avaliação de câmeras, tá? Os dois são os melhores celulares chineses, né, em pontuação lá. Com isso, rapaziada, o que eu quero dizer para vocês é que com os dois você vai conseguir ótimas fotos. Obviamente, eu tenho que recomendar, veja o vídeo de cada um, veja o review de cada um, veja qual que vai te atender, tá? Mas, essa evolução tem o seu preço, né? Nós temos aqui um celular com abertura, né, com duas câmeras, as duas funcionam, tá? Uma dessas é abertura 1.8, a outra é 2.6. Então, nós temos aqui um celular que faz boas fotos, que faz fotos no modo automático de boa qualidade, fotos com o efeito bokeh, o efeito retrato, né, naquele modo de profundidade também, com uma boa qualidade. Já nesse daqui, nós temos duas lentes com abertura 1.6. Só que é uma lente de 12 megapixels com sensor RGB e uma outra com 20 megapixels, sensor monocromático, tá? São diferentes as propostas de lente aqui, tá? Nos dois casos, nós temos boas fotos. E aí você vai falar, tá, falou, falou, e aí, qual que é melhor? Obviamente, eu acho que do Mate 10 Pro é melhor, tá? Justamente porque ele custa mais caro, ele tem que ser melhor, é obrigatório ser melhor. Mas, ainda assim, se você não tem tanta grana pra importar um celular, e isso aqui é pra aquela galera que fala assim, ah, qual que é o melhor celular importado em câmera? Qual que é o melhor em câmera? Que sempre me pergunta, voltado para a câmera? Olha, eu respondo pra vocês, os dois melhores celulares pra você importar da China é o Mi Note 3 e o Huawei Mate 10, tá? Pode ser o 10 ou o 10 Pro, nesse caso aqui é o 10 Pro, tá? Os dois têm ótimas câmeras e ótima participação da Arara nesse momento, tá? Os dois têm ótimas câmeras que você vai conseguir bons resultados de dia. No resultado à noite, com o Mi Note 3, você tem que habilitar o HDR, tá? Elite o HDR que você vai conseguir um resultado bem melhor do que o modo automático normal. Já nas câmeras do Mate 10, à noite, você tem um resultado legal, mas utiliza o modo automático também. Não utiliza o modo de foto noturna que ele caga com tudo, certo? Em resumo, temos dois aparelhos com ótimas câmeras. Pra você que procura num celular uma boa câmera, esses dois são opções interessantíssimas pra importar, tá? Neste caso aqui, custa aí por volta de mil e cem reais, né? Essa cor preta, a cor azul, custa um pouco mais caro se você encontrar. E nesse caso aqui, três mil e poucos reais, três e trezentos por aí. É muito importante que você saiba qual que vai te atender melhor. Então, dá uma olhada no review de cada um e veja, não, esse aqui me serve bem, esse aqui me serve menos, tá? Esse é um ponto que você tem que saber. Mas isso era pra responder às dúvidas de quem me pergunta. Qual o melhor celular em câmera pra mim importar? Obviamente, tem aí outros aparelhos, tá? Temos outros aparelhos. Tem o OnePlus 5T, que tem câmeras muito boas também, e que também é uma opção pra importar. No momento, estou com esses dois e queria comentar isso com vocês. É o melhor lá no ranking do DxOMark, tá? Os dois melhores. E por isso, resolvi fazer esses comentários. Aqui, na descrição desse vídeo, terão fotos com o aparelho, tá? Fotos feitas com os dois aparelhos. E eu quero que você avalie, que você comente aí, o que que você acha sobre cada uma das fotos, ou qual que se saiu melhor na sua opinião. Beleza? Então, vou deixar a minha recomendação aqui. Se você quer comprar um aparelho com um bom desempenho, com um bom custo-benefício e com boa câmera, Mi Note 3. Se você já está com grana pra gastar e quer o melhor do mercado, vai no Mate 10 Pro. Sacou? Bom, espero ter ajudado você. Espero que tenha ajudado você a se decidir de alguma forma aí. E é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos, e claro, se inscreve aqui no Geek Antenado, tem vídeo novo todos os dias. E claro, comenta aí, qual você compraria? Qual você acha que fez fotos melhores? Comenta aí. Abriu os braços pra pegar o vento. Nossa.